Imagine saber quanto o Estado e os municípios têm de receita e despesa, tudo detalhado com apenas um clique na internet. Agora o cidadão pode monitorar os gastos públicos de maneira fácil e simples, e até mesmo cobrar os governantes. A ferramenta foi lançada pelo Tribunal de Contas. Basta acessar o site do Tribunal de Contas do Estado para ter acesso às informações. É www.tce.sp.gov.br. Depois, clicar em Observatório Fiscal. Dentro da plataforma disponível no site, tem os links Estadual e Municipal. E em cada um, todos os números relacionados à receita e despesa, detalhamento das principais funções de governo, origens de valores e outros. É possível saber os custos relacionados à saúde e educação. No caso do Estado, tem até os gastos com o pessoal do Executivo e Legislativo. Das cidades, ainda não, mas é possível encontrar todo o restante. De Ribeirão Preto, por exemplo, tem os percentuais aplicados em cada área. Também receita e despesa, contratos assinados e o valor total deles. Com esses dados, o cidadão pode monitorar os gastos públicos. Trata-se de um mecanismo de fiscalização, controle social e transparência que permite ao cidadão acompanhar a evolução das receitas arrecadadas tanto pelo governo estadual, tanto pelos nossos municípios, a evolução das despesas, o quanto o poder público está aplicando na educação, na saúde e nas despesas com o pessoal. E até cobrar os municípios, por exemplo? Sim, cobrar os municípios, perguntar, olha, você aumentou o IPTU. Eu vejo a proporção desse aí. Qual o benefício isso está trazendo? Por que as aplicações no ensino, na saúde estão estagnadas se você aumentou o nosso imposto? Então dá para fazer muitas análises interessantes a partir dessa plataforma. Os dados estão disponíveis de 2017 para cá. Este ano, por enquanto, tem até julho e eles são atualizados bimestralmente, que é o tempo que a lei de responsabilidade fiscal exige do Estado e dos municípios. No link é possível ver também os alertas que o Tribunal de Contas faz a todos eles. A lei de responsabilidade fiscal, ela atribui ao Tribunal de Contas a acompanhar a evolução tanto do endividamento, das despesas com o pessoal, se ele está arrecadando mais ou menos daquilo que ele previu. E toda vez que o Tribunal de Contas percebe um desequilíbrio nesse sentido, ele manda um alerta para a Prefeitura ou para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, avisando, olha, você está ultrapassando os limites de despesas com o pessoal. Você precisa corrigir, se não chegar no final do ano, você vai ter um problema. Você está gastando mais do que está arrecadando. Dá uma freada isso daí para não aumentar o erigidamento, senão vai ter uma sanção do Tribunal de Contas, você pode ter as suas contas reprovadas. Para o professor da Faculdade de Economia da USP, a ferramenta do TCE é um avanço na publicidade das contas públicas e também para o acesso de todos. Ele destaca a importância da transparência e fiscalização do trabalho dos gestores. Na realidade, quando a gente está avançando no controle do governo, o avanço começa pelo acesso às informações. O Tribunal de Contas fez um grande favor para as pessoas, um grande serviço que ele está prestando para a sociedade, que é o quê? Oferecer esses dados no seu site, para as pessoas poderem acompanhar onde os municípios estão gastando, se estão gastando o que devia ser gasto e como tem evoluído esses gastos ao longo do tempo. Isso é muito importante, porque você só consegue controlar aquilo que você conhece. O acesso ao Observatório Fiscal é fácil, simples, mas é preciso que todos participem para que as administrações se sintam vigiadas e cumpram a missão. As pessoas pagam seus impostos, elas querem saber como está sendo utilizado esse dinheiro. Então, eu acho que mais e mais vezes os jornalistas, os economistas, as pessoas, e está numa linguagem acessível, de uma forma acessível. Internet. Antigamente, você tinha que abrir o diário oficial para achar as coisas. Agora, está certo que são grandes números, mas o controle começa pelos grandes números. E a gente tem que usar mesmo esses dados e cobrar dos nossos governantes depois o porquê que esses dados podem estar em desacordo com o que eles prometeram no passado. Qualquer suspeita, a gente pode ser comunicado e a gente vai investigar o que está acontecendo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, o Davi Florin traz mais informações. Davi? É, André, mais um avanço em prol da população. Aqui do meu lado está o analista político Isaac Barreto. Isaac, a plataforma Observatório Fiscal dentro do site do TCE é uma ferramenta importante para o cidadão acompanhar as contas públicas? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, André e a todos que nos assistem. Sim, é super importante. Lá você consegue acompanhar a execução orçamentária do município, do teu município. Consegue saber se o prefeito atual está aplicando os recursos que são necessários na área da saúde, que o mínimo por lei é de 15%, de 25% na educação. Consegue saber se a cidade está gastando menos do que está arrecadando, que é super importante para a saúde financeira da cidade. E saber os contratos, enfim, tem bastante informação e é muito importante que a população tenha acesso a esse tipo de informação. E como é que essa ferramenta pode ajudar a fazer valer o direito de todos? Olha, ajuda no sentido do seguinte, as pessoas têm condição de fiscalizar e verificar se há alguma incongruência em relação aos gastos, principalmente aqueles gastos que são aparentes para ela. Então, ela está vendo uma reforma na rua e ela está vendo quanto está custando aquilo lá. Ele tem condição de analisar e dizer, olha, tem alguma coisa errada com essa obra. Eu acho importante demais esse tipo de informação. O Tribunal de Contas é portador de muitas e importantes informações que a sociedade desconhece. É importante que o maior número de dados estejam disponíveis? Sim, sem dúvida. Quem não gosta de transparência tem medo de algema. Então, é fundamental que a população tenha acesso às informações para que consiga ter condição de avaliar se o prefeito está fazendo ou o presidente de Câmara Municipal está fazendo um bom trabalho. E quanto maior transparência, menor a possibilidade e o risco de ter corrupção. É fundamental que a população tenha acesso à informação. É urgente que todos aprendam também que aquilo que é público tem que ser escancarado de tão transparente? Claro, sem dúvida. Não existe coisa melhor para a administração pública e para o nosso próprio controle. A transparência. Transparência é fundamental. Isaac, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto para falar que proprietários de casarão histórico de Ribeirão querem destombamento do imóvel para melhorar o local. André. Até já, Davi. Tchau.